Então vamos lá. Como é que é participar da Subversus? Você já tinha publicado antes, fez sua primeira publicação no meio independente? Conta um pouco do senhor. Na verdade na Subversus é a minha quarta vez na Subversus, eu estou publicando desde a primeira. E eu estou me sentindo em casa, porque a Subversus é assim, junto com ela, assim, eu acho que ele está evoluindo junto com ela. Sobre essa evolução da Subversus, então, agora ela chega num quarto número, contando com o apoio do VAI, ela começa a se firmar, e agora com nomes, grandes nomes, né, de grande peso, assim, no mercado de quadrinhos. Como é que isso se vê, sendo publicando ao lado de grandes nomes? Cara, é muito bom. É bom, é, você se espelha, né, acaba, depois, eu ainda vou ver a minha edição, assim, e vou olhar como é que é, como é que funciona a coisa. Porque você vai crescendo. A primeira foi uma tentativa, eu estava começando a mexer no Photoshop na época, na segunda eu já tinha um conhecimento melhor, na terceira eu fui evoluindo. E quando você publica com gente conhecida, você vê o legal que a pessoa faz e tenta seguir também, né. Então, você pretende continuar, então, publicando com a Subversus? Como é que anda a sua produção? Os caras vão aceitar e continuam, continuam com eles. Deve, deve, deve.